Música Olha, foram muitas experiências aqui, mas para além de toda a questão técnica de conversa sobre os projetos e o que a gente veio fazer de fato, eu acho que o que eu mais vou levar é essa questão de olhar mais para dentro de mim, sabe? Eu acho que ontem foi um dia muito especial, porque a gente falou justamente sobre isso. Música E ontem eu pude me ouvir por muito tempo, e isso foi bem traumatizante e muito bom também, de certa forma. Música Ter passado, sei lá, uma boa parte do dia sem se comunicar, se comunicando comigo mesmo, ou se comunicando com a natureza, que é uma coisa que é tão presencial, realmente me trouxe para o presente. Música Eu preciso entender o que está acontecendo aqui para olhar para o amanhã, não só ficar olhando para o amanhã. Música Todo mundo pôde, de alguma forma, se abrir mais, falar mais das suas histórias, falar mais das suas questões pessoais, do sonho, de onde a gente quer ir, das suas forças, das suas fraquezas, de dúvidas, enfim, de tudo isso. Música Música Eu conheci uma primeira camada das minhas fraquezas, o que eu achava superficial, que eram os meus problemas, foi muito importante ter me dado esses passos de aprofundamento, sabe? Entender essa fraqueza me fez repensar muito o que eu estou fazendo, me fez entrar em parafuso. Música É ótimo sentir medo. Música Música Você não sabe no que vai dar, mas até aí, viver é muito perigoso, né? Já dizia o Guimarães. Música Música É um medo que move, que faz você querer encontrar uma coragem, que depois vai vir outro medo e outra coragem, em cima disso. O seu processo criativo sempre. Música 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 Música